Estamos à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu ainda vou ficar com as mãos. Já estamos à disposição, quem gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Por favor. Gostaria de salvar o secretário, seja bem-vindo. Eu tenho uma dúvida, gostaria de só me ajudar. As entidades, o senhor falou na PAIA, e isso me chamou a atenção. Hoje a nossa PAIA está com um problema muito sério. Ela está praticamente desativada aqui no município, por uma série de motivos que não ganham o caso agora, nesse momento. Eu lhe pergunto, tanto a PAIA como o Simão Pedro, hoje que necessitam de ajuda financeira, e eles estão, de certa forma, inadimplentes, é possível encaixar eles dentro desses projetos? É possível, sim. Nós temos que verificar mais a fundo a questão da inadimplência, mas existem alguns mecanismos para assistência social que, mesmo com um certo grau de inadimplência, nós conseguimos encaixar e fazer ainda com ventos, por ser assistência social. Coisa que as outras áreas não conseguem. Então, se o senhor quiser nos encaminhar, através dos vereadores aí, quiser nos encaminhar, nós temos o maior prazer de receber essas entidades, ali no gabinete, oitava andar do centro administrativo, os vereadores aqui sabem como fazer esse encaminhamento, e a gente pode olhar, nos deter um pouco mais e tentar ajudar, inclusive fazer projetos da Lei da Solidariedade ou conseguir alguns convenhamentos com a própria Secretaria. Por exemplo, na semana passada eu liberei para a PAIA e a Estrela uma padaria completada. Então, a PAIA montou, eu fui lá inaugurar, eu tinha liberado recurso dois, três meses atrás. Nós inauguramos a padaria e o pessoal do Pronatec vai estar fazendo o curso de padir, confeiteiro, dentro da padaria da PAIA, qualificando pessoas lá dentro e o produto que é feito serve com renda para a PAIA. Então, também o nosso desafio não é criar mais programas, inventar mais coisas, é fazer cruzar, que nem nós estamos cruzando a qualificação com o Bolsa Família. Isso não é criar mais programas, não é ser sua assistência à vista. Nosso programa agora é profissionalizar a assistência social, encostando políticas com correção do trabalho que tem dado muito certo. Então, se precisar, estou à disposição, posso orientar lá para a nossa equipe. Muito obrigado por estar aqui, novamente, na nossa cidade. Eu acho que está um pouquinho mais limpo que no entorno, não é, Maurício? Está conseguindo organizar a cidade, está difícil, não é? A gente está começando a organizar, viu, lá, aqui no entorno, está muito difícil. A gente vai agradecer muito mesmo a possibilidade de estar aqui representando o nosso governo e o alinhamento que a gente tem com o nosso governo do Estado. Com certeza, isso vai nos trazer muito retorno, como tu diz. Temos aproveitado o momento. Esse momento é o momento de melhorar a questão social. Eu falasse tudo ao pão, né, bem rapidamente. Eu queria que todas as pessoas fossem indo ao pão da mão americana, que hoje não é mais ao pão, tá? É um centro educacional, é um centro condicionante, lá. Anísio Deixeira. Demos um nome. E o local? É um exemplo de mudança. Eu queria que um dia que fosse, não sei se você conheceu antes, como está lá. É outro lugar. Eu estou falando a verdade. Dizer para vocês a nossa preocupação com todas as entidades, tá? Ah, o pai tem um problema, tem que ser revelado aqui, não é nem um mistério, né? O problema é que ela não tinha um convênio com a prefeitura e não conseguia pagar os direitos sociais dos empregados que eram contratados por ela. Ela era uma terceirizada aqui. Ela precisava de outro serviço que não era da paga. Era isso. Acabou-se se enrolando. E nós estamos propondo, e daí eu acho que essa parceria pode funcionar, que a federação das APAES faça o problema também. Há três meses eu estou propondo isso, para a gente recuperar a imagem da APAES, e o que ela possa voltar a vender. Porque é mais de um milhão de reais a dívida com o INSS, com o Cundia de Tim, uma série de coisas, ações penalistas também. Então, dizendo a vocês, nós estamos procurando retornar, e eu acho que o governo do Estado pode nos ajudar nisso. Trazendo a federação para nos ajudar, porque a APAES, pessoal, independente de qualquer coisa, a APAES foi pioneira no atendimento, principalmente daqueles que mais precisam. E ela continua fazendo isso. E nós, e sempre dependendo do poder público. Sempre. Sempre. Vocês sabem disso. Ela funciona, e nós vamos parcerizar, que nós estamos trabalhando firmemente, para a parceria contigo, gestão de equipe, que nós vamos trazer aqui no nosso Instituto Federal, sabe disso também, que é uma coisa fantástica na cidade. Então, dizer para ti, que essa, o que tu falou aqui, se fosse falado por mim, talvez não tivesse tanta repercussão. Mas tu falou exatamente aquilo que a gente queria dizer com o nosso trabalho. A dignidade das pessoas, o investimento que o governo do Federal faz aqui, com o governo do Estado. está somando isso também, no mais RS, tem isso, não é? O problema é mais igual. E isso nos dá uma grande virtude, que é tratar de bem aquelas pessoas. Tu disse uma coisa, para a gente conhecer aqui, a gente tem que tratar diferente aqueles que precisam nós. muito obrigado por estar aqui falando do nosso programa, que emancipa as pessoas. Está falando todo o tempo aqui de gente. E nós precisamos desse investimento aqui, e a tua secretaria, eu acho que é estratégica para o nosso Estado, e principalmente a nossa cidade, a Natira. A Natira, a nossa diretora, está sempre acompanhando a questão da ciência social aqui, e agradecer muito essa possibilidade de falar aqui para nós, que para nós, é uma coisa muito legal. Obrigado e um abraço com a gente. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar o secretário Lado, nosso presidente, nosso prefeito, desculpa, e todos os vereadores que aqui estão. Nosso amigo falou da PAI, que hoje está no Estado crítico aqui em Alvorada, como o nosso prefeito falou. Eu gostaria de relembrar também o CIR, que é um centro de integração e recursos muito importante aqui. Atendia na base 300 a 400 crianças, com deficiência física, de audiometria, psicologia, neurologia, e eu gostaria de saber, na verdade, o que aconteceu com o CIR, porque eu lutei também pelo CIR, eu tenho um filho que tem uma deficiência especial e precisava dele, e na verdade, hoje ele não está crítico, ele acabou totalmente. então eu gostaria de saber do senhor, do nosso querido prefeito, o que vai ser feito com o CIR. Obrigada. Olha, eu não sei responder essa pergunta, tenho humildade dele dizer que eu não sei responder essa pergunta. Eu conheci o CIR, soube que acabou fechando, mas realmente eu não sei. Estou à disposição, se eu puder ajudar também, estou à disposição. secretário, essa questão é para mim. Porque o centro de recursos, o CIR, que é a CIR, no nosso governo da Estela, era a sala de integração de recursos, depois passou a ser centro de integração de recursos. Quando era a sala, era atendido lá na escola, todas as crianças tinham essas necessidades especiais, atendimento internacional das necessidades especiais. Mentira. É uma mentira dizer que eu fechei o centro. É uma mentira. Não é graça. Eu sou professor de educação física de goleária de criança especial. Informei no 81. E quem conhece aqui, sabe que eu falo a verdade, e sempre olhando no olho das pessoas. E trabalhei na escola Recanto da Alegria, que é a escola especial. Que era, dizia-se, escola excepcional, para a criança excepcional. Antigamente, no meu tempo, evoluiu a minha vida. Nós construímos agora o SEMAI, que faz o atendimento de todas as crianças da cidade através do SEMAI. Inclusive, o prédio do Ocírio, que foi construído, com dificuldade de acessibilidade. Estamos transformando agora um capsi para atendimento clínico, nesse local. Foi um prédio novo, que foi feito em ciência de acessibilidade. Estamos filmando também. Para eles, está sendo atendido, todas as crianças da cidade com necessidades especiais, internacionais, serão atendidas, estão sendo atendidas, no SEMAI, que era o antigo prédio da Pai, que foi colada, sem as condições de vir para a Pai conseguir funcionar. Ficou dois anos sem funcionamento, e hoje ele está funcionando como SEMAI, que é o centro de atendimento para todas as crianças, a porta tinha entrada para as crianças. Então, portanto, estamos tentando salvar a Pai através da federação, para que ela volte a funcionar, e o atendimento para crianças especial, de atendimento, de atendimento especial, aonde já estão sendo atendidas 80 crianças, lá, de toda a rede, inclusive, da comunidade. Então, estou respondendo aqui, secretário, porque é uma coisa que me dói muito quando as pessoas mentem. Isso foi uma mentira. Olhar TV. Olhar TV.com O seu canal de TV na internet.